O Brasil já iniciou 2022 com uma lamentável boas-vindas. A Petrobras anunciou lá no dia 11 de janeiro o primeiro aumento da gasolina e do diesel no ano de 22. Vale lembrar que ambos os combustíveis já acumulam altas de mais de 45% em 2021. E agora, no início de 2022, já vão registrar um aumento médio de 5% na gasolina e 8% no diesel. O pior é que essa política de preços canalha está sendo praticada por uma empresa estatal que tem funções estratégicas e sociais com o país. A Petrobras tem que funcionar a serviço dos interesses nacionais e não apenas seguir a lógica de mercado. O mais grave ainda é que o Brasil tem no moldal rodoviário praticamente toda a sua logística de mercadorias e pessoas. Esses aumentos criminosos nos preços dos combustíveis geram na economia nacional um repasse de preços em cadeia. Do cotonete lá na farmácia até o feijão no supermercado vão aumentar. Tudo isso é transportado por caminhões e por rodovias, entregue por pequenos transportadores ou por motoboys. Tudo sofrerá os efeitos inflacionários do principal insumo energético do mundo, que são os combustíveis. O lamentável é que o cenário de 2022 é de mais aumentos ao longo do ano. Por hoje é isso. A qualquer momento, novas notícias urgentes. Um abraço e até lá. O que é isso.